Boa tarde amigos do Dimensão, para você que está junto, né? Obrigado a todos vocês que estão conosco aqui neste canal de informação do Dimensão News. O Jornal Dimensão veio aqui no Poço Jã. Hoje é sexta-feira de carnaval. Hoje começa o carnaval em Embé, é onde que nós estamos? Estamos aqui no Trevo, os postos de gasolina Jã. O tempo não está muito quente, temos uma temperatura de 24 graus. Aqui neste local hoje, nós temos aqui música ao vivo com Serginho Sá e seu violão mágico hoje à noite. Serginho Sá faz a festa para vocês hoje à noite, aqui nos postos de gasolina Jã, que todas a sexta já é tradicional. Uma música ao vivo de algum cantor, cantando, animando, dando aquele colorido no posto de gasolina à sexta-feira de noite. Nem a noite cultural dos postos de gasolina Jã. Postos que atende Embé, terra de areia e torres. Uma linha, uma rede para vocês com bom atendimento. E estamos falando também da loja de conveniência. Esta loja que está aqui, Emporio 78. Aqui você almoça, janta, toma o seu lanche, bebidas em geral. Emporio 78, postos de gasolina Jã. Além de você abastecer o seu carro, lavar o seu carro, lubrificar. Tem um atendimento muito especial. Sexta-feira de carnaval, temos Serginho Sá e seu violão aqui nos postos de gasolina. Mas falando do Emporio 78, você tem muita coisa boa. Tem salgados, doce, bebidas. Ah, para você que está junto com a gente. Vamos dar um pulinho lá? Mostrar para a rapaziada o que tem. O Alexandre vai entrar agora, vai mostrar um pouquinho? Nós temos, nós temos à esquerda aí, mesas. Olha essa. Aqui nós temos a bombonhar, né? Tem tudo. Mais adiante aí, nós temos bebidas em geral, tem os freezers. todo tipo de bebida. Olha só, champanhe. E coisa boa, né? A delícia, tem gelo. É uma loja de conveniência completa, gente. À esquerda nós temos ali uma lancheria, que tem tudo. Tem essa grande promoção aqui de champanhe, essa linha completa. Tem carnes, tem congelados, tem vinhos. Aquela adega completa atrás é tudo vinho, gente. Tudo vinho. Vale a pena conferir de perto, tá? E tem aí as promoções aqui também. Vale a pena você conferir de perto, porque realmente é bom. Postos de gasolina já, hoje Serginho Sá. E aqui nós fomos do Emporio mostrando para vocês esta aula que um motorista para o seu carro enquanto abastece o seu veículo, enquanto limpa o seu carro, né? Bota aquela gasolina, o álcool, diesel, porque aqui abastece caminhões, máquinas. Tudo passa por aqui. Aí esse atendimento aqui, ó, que o pessoal tem personalizado. As meninas estão aí, a equipe estão aí. Postos de gasolina já durante todo o dia, atendendo você. Tá bom pelo carinho? Um bom carnaval a todos vocês. Este posto fica aqui no Embé. Nós temos terra de arena e nós temos torres, torres como já falamos. Então, portanto, a visita de vocês ao abastecimento do veículo é aqui. Obrigado pelo carinho, bom carnaval para todo mundo. E a gente volta semana que vem. Boa tarde.